Música Olá, boa tarde, enquanto eu quatro, hoje quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020, isso mesmo, estamos aí iniciando esse mês de dezembro, que é o mês do Natal, não é isso? E a gente está sempre conversando com essa musiquinha do Natal, para entrar no clima, e que possa ser o clima, o maior sentido do Natal, que é o nascimento, como a música fala, de Jesus, que é o nosso salvador, não é verdade? Então, a tia falou nas duas aulas anteriores um pouco sobre o nascimento de Jesus, não é verdade? A tia falou sobre a importância, o maior sentido, que é o nascimento de Jesus, que Ele veio para nos salvar, então que a gente possa viver o maior sentido do Natal, que é Jesus Cristo, tá certo? Nunca esqueçam! Então, antes que a gente comece essa aula de hoje, de quinta-feira, vocês já sabem, como todas as tais, a gente faz a nossa oração, não é isso? Então, vamos conversar com Jesus e pedir que Ele possa abençoar a nossa tarde, tá bom? Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar essa tarde, traga muita luz, muitas bênçãos, para cada um que está na sua casa, para a tia que está aqui gravando essa aula de quinta-feira hoje, em nome de Jesus, amém! Então, que o Senhor possa abençoar a vocês, espero que estejam se cuidando, que a luz que está com muita saudade das meninas, dos meninos, tá bom? Mas, está passando já, está acabando, e o ano que vem, se Deus quiser, em 2020, nós estaremos juntos, os pequeninos, tá bom? E a nossa aula de hoje é de matemática, isso mesmo, igual a aula de ontem, de quarta-feira. Matemática, então, para começar, a tia sempre pego para vocês pegarem a folhinha, que é a tarefinha de hoje, é da folhinha, tá certo? A semana toda foi de folhinha, e a de hoje é o seguinte, que colocou os numerais aqui, vocês pegam o lápis grafito de vocês, a borrachinha de vocês, e vai fazendo a tarefa junto com o tia Lusca, tá bom? Porque aí você vai acompanhando o tia, e não vai fazer errado, vai ficar nota 10 de parabéns. Então, olha só, na tarefinha tem assim, agora chegou a hora de relembrar os numerais que vocês, em casa, já estudaram com o tia Lusca nas videoaulas. Então, a tia vai falar, eu vou falar um numeral, e vocês, ó, vão circular o número que a tia falar. Tá vendo esses números aqui, ou embaixo? Vocês só vão circular o número que a tia chamar aqui, e mostrar para vocês. Vocês vão lá, e circulem, tá certo? Então, bora começar. O primeiro número que a tia vai chamar, preste atenção, vai ser o número 4. Tenho certeza que você já sabe procurar o número 4 sozinho, e circular. Então, vai lá, e circula o número 4, tá bom? Pronto, quem já circulou, parabéns. Quem já circulou o número 4, deixa eu escolher outro número aqui. Agora, você vai circular o número 18. É aquele que tem o 1, e depois o 8. Quem aí se lembra? Você faz o 1, lembra? E depois você faz o 8. 18. Procura o 18, e você vai circular, tá certo? Então, vai lá, e circula o 18. Agora, você vai procurar o numeral 10. Esse é fácil. Quem lembra do numeral 10? Você faz primeiro o que número? Você faz o 1, depois o 0. 10. Você vai fazer o numeral 10. Fazer não, circular, tá certo? Circular aí o numeral 10. Quem já circulou o 10, muito bem. Quem vai procurar outro número aqui? Agora, você vai circular o numeral 20. Como é que faz o número 20? Como é que é ele? Quem lembra aí? É o 2, depois o 0, não é isso? 20. Quem achar o 20, vai lá e circula para ter a luz, tá bom? Quem já circulou, parabéns. Quem já circulou, muito bem. Agora, você vai circular, sabe que número? Vai circular o número 33. Tia, como é que é o 33? Quem lembra? Foi o meio do 30, né? Você vai fazer o 3, juntinho do 3. 33. Quem achar esse número, pega lá o seu lápis e circula. 33. Quem circulou? 33. Muito bem. Agora, você vai circular o 28. Quem lembra do 28? Quem lembra aí? Primeiro o 2, depois o 8. 28. Quem já circulou o 28 aqui na tarefinha. Muito bem. Vai fazendo junto com o Tia, acompanhando. Agora, você vai circular o numeral 19. 19. Como será que vai? Como é o 19? Quem lembra? Tia faz, é o 1. Depois o 9. 19. Procure a tia e circula na tarefinha, tá certo? Depois do 19, você vai procurar aí na tia o 34. Quem falou o 33 agora? 34 é o 3. Depois o 4. 34. Então, você vai circular o 34 na sua tarefinha dos números, tá bom? Quem circulou o 34? Muito bem. Depois do 34, ainda na família do 30, você vai circular o 36. Quem lembra? Primeiro o 3, depois o 6. 36. Circular pra ter a lousca o numeral 36. Quem lembra da família do 30? Você agora vai circular o 23. Quem lembra? Como é que faz o 23? O 2, depois o 3. 23. Circular a tia o numeral 23. Depois do 23, você vai circular o numeral 13. Quem lembra? A tia deu aula sobre esse numeral, que é a família do 10, né? Tá na família do 10. Nós viveu a aula assim, lá atrás. O 13. 12 não, tem 13. Que errou. Primeiro um, depois o 3. Procura o 13, é a tarefa, e você vai circular. Quem achou, circulou pra ter. Agora, tia quer que você circule o 17, tá certo? O 17. Como é que é o 17? Primeiro um, depois o 7. 17. Circular pra tia o 17. Agora, você vai circular o 39. 3, depois o 9. 3, juntinho do 9. Procura o 3, juntinho do 9, amores. E circulem o 39. 9, circulou pra tia? Pronto. Quem circulou? Muito bem. Agora, o último número que a tia vai falar, 35. É o último, tá certo? O 3, depois o 5. Procura esse numeral. 35. O 3, juntinho do 5. E circula pra tia Lusca, tá certo? Pronto. Quem circulou todos os números que a tia Lusca chamou aqui, parabéns. Muito bem. Muito bem. Tia terminou de chamar todos os números. É só pra circular os números que a tia chamou. Depois que você circular os números que a tia falou aqui na videoaula, você vai terminar fazendo o seu nominho aqui em cima. Não esquece de pegar com a quinta, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um ditado dos numerais pra você circular. Pra gente revisar e relembrar alguns números que a tia já mostrou aqui pra vocês, tá certo? Nossa aula dessa quinta-feira. Fica por aqui. Tenho desejo um bom restinho do tarde abençoado. Um beijo. Um abraço bem forte, virtual. E fiquem todos com Deus. Beijinho. Tchau.